De acordo com informações e testemunhas, o homem em situação de rua tentava atravessar a avenida Francisco Salles, perto da central de linhas urbanas no centro de Poços, caiu e foi atropelado. A equipe do SAMU esteve no local e constatou a morte. A polícia militar e uma equipe do Demutran também estiveram presentes para controlar o trânsito. Motorista do carro ficou em estado de choque com o acidente e precisou ser amparado. A perícia da polícia civil também foi acionada. Cheguei, já tinha acontecido um acidente, né? Aparentemente o rapaz aí caiu na frente do veículo, morador de rua, desequilibrou ali e caiu na frente do veículo. Segunda informação de populares estava aqui.